Ao dar boa tarde a cada um e a cada um de vocês, eu quero inicialmente agradecer o convite para participar desse evento organizado pelos colegas Carlos Matias e Oleneva, em nome do Etnomatemáticas Brasis e Matemática Humanista. Eu acho que tanto Carlos quanto Oleneva têm contribuído de uma maneira muito importante para o desenvolvimento da pesquisa e da prática em educação matemática e uma realmente uma área extrema, duas áreas extremamente importantes, principalmente no momento dramático que nós estamos vivendo no país e no mundo em geral. Eu escolhi como título da minha fala Itinerários Etnomatemáticos. Itinerários Etnomatemáticos. Exatamente porque eu pensei que ele vai me permitir refletir com vocês sobre os itinerários teóricos e metodológicos que percorri ao longo de minha vida acadêmica nos últimos 30 anos. Uma reflexão, que assim espero, seja produtiva para problematizar qual o significado teóricos intelectual e intelectual e social de uma trajetória acadêmica, tomando, num caso particular, a minha própria trajetória, isto é, os itinerários etnomatemáticos que eu percorri. Eu quero refletir sobre os esforços que eu fiz para que o meu trabalho no campo etnomatemático tivesse algum tipo de impacto, mesmo que de modo infinitesimal, para a educação matemática. Esforços para que esse trabalho trouxesse alguma contribuição, mesmo que muito pequena. Eu quero chamar atenção. Eu quero chamar atenção. Eu vou refletir sobre os esforços que eu fiz para contribuir para essa área. Somente esforços, porque certamente esses esforços não são proporcionais às possíveis ínfimas contribuições que, por ventura, eu tenho podido oferecer. Então, deixa eu contar um pouco a respeito desses meus esforços. Inicialmente, eu quero me referir à dimensão interna da minha trajetória acadêmica. Dos itinerários etnomatemáticos que percorri para após me deter na dimensão externa. Uma divisão que, como todas as divisões, ela é problemática e, muitas vezes, pouco produtiva. Uma vez que, ao dividir, necessariamente nós produzimos exclusões. Exclusões de elementos que estariam em ambas dimensões. O que mostra exatamente como essas dimensões estão interligadas. Então, vou passar a primeira dimensão, a dimensão interna. Aqui o que me interessa perguntar é o seguinte. O que nossas pesquisas alargam, esgaçam as fronteiras do conhecimento da área na qual nós trabalhamos? Isto é, do ponto de vista teórico, que nossa atividade investigativa contribui para a ampliação do que já é conhecido? Eu vou me deter, então, nesses esforços teóricos que eu fui fazendo ao longo dos itinerários etnomatemáticos que percorri. De como fui aprendendo e apreendendo, me apropriando dos que vieram antes de mim. E de todos os grandes com os quais eu pude aprender. Bom, e quando se fala em etnomatemática, o primeiro nome que surge, o mais importante, a grande referência, é o Biratã de Ambrósio. E como eu acredito que a maioria de vocês, se não todos, a mim também, é dele que eu tenho. Ele foi a minha grande fonte onde eu bebi os primeiros e sigo bebendo os grandes ensinamentos da etnomatemática. Não só porque ele foi o primeiro, mas porque ele possui qualidades para além das suas qualidades acadêmicas. E é aqui que eu quero falar, eu vou me deter para falar sobre essas qualidades, para além das qualidades estritamente, que eu vou chamar de conteúdo. Porque essas de conhecimento estrito estão nos seus livros, nas suas muitas falas, aqui mesmo nesse evento que ele já fez a sua fala inicial. Eu quero falar do que eu aprendi, do que eu pude sempre me espelhar nele, em relação à sua atitude ética, frente ao conhecimento. Eu quero falar da sua generosidade acadêmica, de abrir caminhos para todos aqueles que estivessem interessados em ir adiante na sua pesquisa, na sua prática docente. Eu quero falar também de algo que eu aprendi muito desde cedo com o Biratã. Ele foi sempre um destemido, ele sempre foi um arrojado e não, ele arriscou a dizer o que pensava. Desde que com fundamento, óbvio, mas ele foi um destemido. Ele, lá no ICME de Adelaide, perante um público, colegas internacionais que certamente não eram simpáticos às suas posições, naqueles longínquos já décadas de 60, ele teve a ousadia de apresentar as suas ideias, em relação a uma educação matemática, que hoje nós poderíamos dizer, na perspectiva da etnomatemática, na perspectiva de uma matemática humanista, é isso aí. E ele teve essa ousadia de apresentar, porque, de novo, a ousadia, porque eram ideias amadurecidas. E eu acho que essa postura de ter essa ousadia e, ao mesmo tempo, respeitando as posições que não eram as suas, sem se sentir ameaçado com as críticas, isso é uma das grandes lições que eu aprendi com o Biratã. Eu quero citar um segundo nome, e eu estou falando aqui de quais foram as ideias, quem foram os grandes pensadores com os quais eu pude aprender e com os quais eu me inspirei para pensar durante esses meus itinerários etnomatemáticos. O segundo nome é Eduardo Sebastião Ferreira. É um brasileiro, que vocês, eu acredito, que a grande maioria devam conhecer esse nome, brasileiro, contemporâneo de Biratã, amigo próximo de Biratã, também da Unicamp, um matemático, professor do Instituto de Matemática da Unicamp, que teve também a ousadia de abandonar a sua trajetória de pesquisador em matemática e se embrenhar nos confins desse Brasil para fazer trabalho de pesquisa junto a indígenas brasileiros. Um trabalho extremamente minucioso, extremamente consistente. Ele foi o primeiro, entre todos nós, que se dedicou a fazer uma pesquisa etnográfica na perspectiva da matemática. E ele foi o primeiro etnomatemático no sentido da pesquisa de campo. Um trabalho extremamente consistente, um trabalho de uma seriedade absoluta, acompanhado por antropólogos, por linguistas, que estavam na ocasião naquelas comunidades nas quais ele trabalhava. Períodos de seis meses permanecendo em campo. Essa seriedade do Sebastiani, eu tive esse privilégio de poder fazer a primeira vez um curso com ele, depois de me manter em contato, eu lembro que quando eu comecei meu trabalho de campo de doutorado, num momento de desespero, eu o convidei para vir a Porto Alegre, eu precisava conversar com ele, eu precisava de uma orientação dele, eu me sentia desamparada do ponto de vista metodológico, de como é que eu ia atuar. Porque eu, quando comecei o meu doutorado, eu sabia que eu precisava de um acompanhamento de uma antropóloga. e eu tivesse essa sorte de ter encontrado uma antropóloga na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que me orientou, todo o meu trabalho de campo foi feito junto a uma antropóloga, além do meu orientador de tese. Mas ela não era especificamente da área da matemática. Então, havia questões que eu me sentia pouco competente para dar conta. Então, eu acho que isso também é uma das lições que eu quero fazer um parênteses aqui e dizer, não é? Como a gente tem que ser humilde, tem que fazer, assim, uma introspecção dentro da gente mesmo e pensar assim, o que é que eu não sei? De quem eu estou precisando ajuda? Porque, se a gente não fizer isso, as coisas não vão para frente. Então, eu quero voltar ao Sebastião Ferreira. Para terminar dizendo, bom, primeiro, na minha grande admiração por esse etnomatemático número um, em termos de trabalho de campo. E repartir com vocês uma reflexão que muitas vezes eu fiz. Por que ele não ficou tão conhecido como o Biratã? A minha hipótese é porque ele não publicou. Ele não... o seu trabalho não foi socializado. Ele não teve... os resultados da sua pesquisa não foram divulgados nem nacionalmente, muito pouco, nacionalmente muito pouco, mas internacionalmente praticamente nada. Então, isso é uma lição para a gente. Nós precisamos socializar o que a gente produz, publica. Por favor, eu não estou dizendo agora sair, sabe, esse produtivismo que anda por aí. Mas eu acho que isso é um alerta. Quem não publica, o que se faz é como se não tivesse feito. E muitas vezes eu lamento muito que o trabalho do Sebastiani tenha se perdido pela preciosidade, da seriedade com que ele fez o seu trabalho etnográfico junto aos indígenas brasileiros. Claro, ele orientou muitos trabalhos de tese e esses trabalhos são, como os da Roseli Correia, são primorosos. Então, ele deixou descendentes e isso é algo muito positivo. Bom, então agora, tendo falado nessas dois vultos importantes brasileiros, eu quero falar de um outro aspecto, assim, dos meus esforços teóricos que eu fui fazendo ao longo dos meus itinerários etnomatemáticos. Eu sempre estive muito preocupada em escutar, refletir sobre as críticas que eram feitas à etnomatemática, desde o início do meu trabalho. Bom, porque eu penso assim, é com as críticas, em vez de assumir uma posição reativa, eu prefiro escutá-las, porque eu acho que essa é a maneira da gente ir adiante. É escutando as críticas, refletindo, não é para aceitar todas as críticas, mas é para entender essas críticas e poder repensar o nosso próprio trabalho. Então, já na minha tese de doutorado, eu lembro que eu tinha um capítulo bem grande sobre, compondo uma série de críticas que vinham do exterior, porque naquela época nós não tínhamos ainda um trabalho de reflexão consistente aqui no Brasil em termos de críticas. E eu reuni, então, um conjunto de trabalhos que havia já com questionamentos, eu nem vou dizer críticas, questionamentos sobre a etnomatemática. Eu selecionei hoje, para falar para vocês, de dois desses trabalhos. Poderia ter falado de outros. O primeiro deles é do Paul Dowling. Paul Dowling, que é um sociólogo inglês, foi aluno do Basel-Berstein, então, com uma base sociológica bastante robusta, que fez... Bom, ele é... A sua especialidade é ser um crítico, crítico da educação matemática, crítico, crítico da vida. Mas ele, numa das suas muitas críticas, ele discute a questão, não só em relação à etnomatemática, eu não vou dizer um crítico, ele problematiza muito questões da educação matemática. Eu acho que até hoje as suas reflexões críticas merecem ser olhadas no que valem a pena, não são superadas. E ele falava, já na ocasião, sobre o monoglossismo da educação matemática. E ele... Bom, eu não vou trazer toda a discussão aqui, porque não venha o caso, mas a pontinha dessa discussão, que é o que eu quero trazer aqui, ele dizia o seguinte, que para a etnomatemática, a sociedade é heteroglóxica. Isto é, ela é formada por diferentes grupos culturais que falam diferentes línguas, etc. Línguas no sentido amplo. Mas que as comunidades, cada uma dessas comunidades, são consideradas monoglóxicas, isto é, uma unidade artificial. Então, o que era que estava na base do questionamento do pau-dauro? É que nós, ao considerarmos práticas culturais de um determinado grupo social, era como se todo esse grupo tivesse as mesmas práticas. Era uma unidade esse grupo. Era uma unidade cultural. E é nesse sentido que ele questionava. Bom, eu estou aqui fazendo a simplificação, da simplificação, da simplificação do pensamento dele. Isso está em obras dele, mas também está na minha tese de doutorado, está no meu livro, enfim, que eu fiz da tese, depois, enfim, tem muitos materiais que eu mesmo me refiro a ele. Isso, essa discussão dele, que é anterior a 92. Certamente, porque eu já usei em 92. Hoje, recentemente, o nosso colega indiano da Universidade de Bombay, que é o Arindam Bozé, que esteve até recentemente com um professor visitante em São Paulo, junto ao Renato Marconi, e cuja tese ele ganhou, com essa tese, um prêmio importante internacional, a tese do Arindam exatamente discute essa questão. Ele vai trabalhar com esses, como é que dentro de uma mesma comunidade nós temos diferentes grupos com diferentes saberes, e como é que esses saberes entram em jogo, como é que eles se interrelacionam. eu vou dizer para vocês que, na verdade, inspirado nesses questionamentos do Paul Dowling, eu mesmo, no meu trabalho de tese, lá, nos anos 90, quando eu mostrava que, numa mesma sala de aula, camponeses sem terra, que vinham de diferentes partes do Rio Grande do Sul, diferentes assentamentos ou acampamentos, eles, na sala de aula, um dizia assim, eu faço esse método de cubar a terra, e o outro dizia, ah, não, mas eu faço esse outro, e esse eu faço o outro. E como é que eu analisava as tensões que se criavam quando, no mesmo ambiente de sala de aula, apareciam diferentes práticas, diferentes saberes, a respeito do mesmo tema. E o relato dos camponeses com quem eu trabalhei era esse, o relato dos camponeses não era que todos no mesmo assentamento ou no mesmo acampamento dominassem e praticassem as mesmas práticas. Então, o que ele, na verdade, eu estive alerta para isso que o Paul Dowling já nos apontava, de nós não fazermos uma, sabe assim, terra plana da coisa, que nós prestássemos mais atenção nos matizes que havia nas práticas etno-matemáticas dentro de um mesmo grupo cultural. Bom, o segundo, a segundo autor que, para mim, foi muito importante, e não só para mim, para muitos, eu estou falando por mim, mas para muitos de nós, é o Olhos Cosmose, que hoje, felizmente, graças a Miriam Penteado, ele está muito perto de nós. Olhos Cosmose, que hoje é uma referência internacional por essa linha investigativa que se chama educação matemática crítica, que hoje está absolutamente ligada, convergente com a etno-matemática, Olhos Cosmose, dinamarquês de nascimento, professor da Universidade de Albor, que orientou a tese de Renuka Vital, uma professora da África do Sul, ambos escreveram um artigo chamado Ethnomathematics, The End of Innocence. Bom, esse artigo foi um, uma catástrofe, foi como se uma bomba tivesse caído no ambiente etnomatemático. Foi um motivo de muitas reações, as pessoas ficaram pessoalmente atingidas, o que é uma coisa ridícula, ridícula, as pessoas botarem questionamento sobre uma área de conhecimento e as pessoas se sentirem pessoalmente assim, atingidas. Não era disso que eles estavam falando. Mas, entre muitas coisas que eles disseram, eles apontavam algo que também, na verdade, o Paul Dowling já tinha apontado e muitos outros. A questão da glorificação dos saberes, vamos chamar populares, dos grupos subordinados, não importa o nome que nós vamos dar. Essa ideia assim de que nós há aquela olha que maravilha os indígenas sabem contar, olha que maravilha os sem terra sabem medir a terra. Essa essa glorificação que no limite ela leva à guetização. Porque é tão maravilhoso que está, então, vamos ficar lá no gueto. Então, isso é extremamente perverso. Isso é extremamente perverso. Então, quando nos alerta sobre isso, nós temos que ficar contentes desse alerta e não ficarmos atingidos. Porque eles não estão dizendo que quando eles colocavam the end of innocence, eles estavam dizendo examinemos as questões de poder que estão aí envolvidas. Não vamos ficar na glorificação. Eles não usavam essa expressão glorificação. Isso é eu que estou usando. Não fiquemos na glorificação desses saberes. Porque não se trata disso. Trata-se de reconhecer a diferença cultural e a questão é como é que nós vamos lidar com essa diferença cultural. entendendo as relações de poder que aí estão postas. Bom, então, eu quero dizer que não foram só esses autores com quem eu dialoguei, eu ouvi outros, mas eu escolhi esses aqui para nós, para trazer hoje para vocês. E, claro, houve, por exemplo, a Valerie Walker, que foi uma professora que muito me ajudou no pensamento dela, que eu tive oportunidade de ter contato. E aí, eu quero, inclusive, dizer, que eu tive esse privilégio, eu fiz meu doutorado na faculdade de educação e tive o grande privilégio de ter como orientador um intelectual chamado Tomás Tadeu da Silva, quem eu devo a minha vida intelectual. As marcas que ele deixou dentro de mim, eu sou muito grata a ele, para sempre, porque ele era uma pessoa, sempre foi extremamente inquieta, extremamente estudiosa e que, de quem eu sempre tentei imitar, imitar o seu modo de lidar com conhecimento. E ele, assim como o Biratã, o Biratã dentro da área da educação matemática, e ele dentro de uma área da educação mais ampla, ambos me abriram muitas portas, me abriram muitas portas porque eles tinham muito conhecimento, conheciam muitas pessoas no mundo, bom, e eles me colocaram em contato com pessoas que até hoje eu sou próxima, como Thomas Polkevitz, como a Rúlia Varela, e eles me oportunizaram esses contatos que foram contatos acadêmicos, mas também humanos, que me enriqueceram muito como pessoa. Bom, antes de terminar essa dimensão teórica, eu queria focar do ponto de vista conceitual, eu fiz dois esforços numa direção da análise do poder, porque na minha tese de doutorado eu já examinava o poder usando Pierre Bourdieu, Guignon e Passerron, o poder na perspectiva, quer dizer, qual era a conclusão que eu chegava ao fim? Eu não vou aqui agora ficar dando lições de poder, aula de cinco minutos sobre o poder, não é isso? mas o que eu dizia é que os diferentes saberes, vou chamar por agora populares, ou camponeses e acadêmicos, eles eram do ponto de vista antropológico iguais, antropologicamente eles eram equivalentes, mas sociologicamente eles eram desiguais, porque não valiam a mesma coisa, isso é óbvio, é óbvio, mas não é óbvio, por que que não é óbvio? Por que? Do ponto de vista da academia, nem era considerada a possibilidade de uma análise antropológica, era desvalorizado, como é que diziam no Instituto de Matemática onde eu trabalhava, lá vinha a Geos com aquelas matemáticas dos pobres, então, fora, nem existia aquilo, aquilo era desprezar mesmo antropologicamente, e no outro extremo era uma hipervalorização, que não queria escutar, que era um pouco que o olho já então alertava, que nós tínhamos que considerar que sociologicamente eram desiguais. Então, essa foi uma primeira perspectiva que eu analisei as relações de poder. Mais tarde, quando eu incorporei o pensamento de Foucault, aí, não só eu examinei esse poder descendente, mas eu passei a examinar um poder ascendente, um poder microfísico, e nesse poder ascendente microfísico, que, diferentemente do outro, está sempre presente, está sempre tensionando qualquer tipo de relação, eu pude examinar as tensões dentro dos próprios grupos nos quais eu trabalhava. Essas tensões, essas relações de poder circulam inevitavelmente. Então, nessa perspectiva, eu pude começar a perceber linhas de fuga, movimentos de resistência, movimentos de contraconduta. Então, eu acho, não é que o Foucault me permitiu melhorar, não é disso, e que o antigo antes não me servia. é essa ideia de ampliar um pouco mais o meu próprio escopo de relações de poder. Não é botar a água para a criança, como é a criança para a água do banho fora, não é isso. Eu acho que é nesse sentido que eu sempre procurei trabalhar, no sentido de ir ampliando o escopo das minhas análises. Bom, e dez anos depois eu tive assim essa ideia, essa oportunidade, com o meu primeiro livro correspondente à tese se esgotou, a editora em princípio não estava interessada em fazer uma nova edição, mesmo porque eles eram contra qualquer palavra que envolvesse o movimento sem terra, tanto é que o título do meu primeiro livro não podia ser qualquer coisa, menos ter movimento sem terra, luta pela terra, injustiça social, nós sabemos como é que funcionam como é que funcionam as coisas da censura. Mas a editora Edunis que aceitou e eu então em vez de simplesmente reeditar o livro fiz o seguinte, para cada capítulo eu fiz uma releitura daquele capítulo. onde eu tive o propósito de fazer uma releitura assim, o que olhando dez anos depois para aquele capítulo eu tinha a dizer de diferente, o que que eu acrescentaria, o que que eu problematizaria, o que que, então, essa análise, essa análise de me debruçar sobre o que eu havia feito dez anos antes e repensá-la, o que está lá nesse livro, então, foi para mim algo extremamente importante, porque aí representou um salto teórico para mim, porque é como se eu tivesse feito um balanço, muito bem, fosse até aqui, e agora? Então, isso foi muito importante para mim e foi nesse momento que eu que me chegou, eu nem sei explicar como, me chegou Wittgenstein, assim conhecido como o segundo Wittgenstein, ou Wittgenstein, as ideias tardias de Wittgenstein, e Wittgenstein, até quero citar o Bourdieu, que ele tem um livro de biografia, que não é bem a biografia dele, mas, enfim, é um livro onde ele dá muitos depoimentos, e um deles ele diz que o Wittgenstein era aquele salvador que o salvava dos momentos de grande angústia intelectual. Eu acho que eu posso parafrasear Bourdieu e dizer mais ou menos isso, porque o Wittgenstein, ele me deu ferramentas teóricas para falar sobre coisas que eu percebia e não sabia nomear. E, por outro lado, o que eu acho que mais importante ele me mostrou questões conceitualmente erradas que eu dizia. Vocês vejam bem, erros, erros conceituais que eu repetia e que quantos repetiram e meus alunos repetiram. Bom, é assim a vida. Certamente não foi intencionalmente que eu fiz esses erros. E eu quero aqui só contar desses erros, porque eu acho que é importante falar dos erros que a gente faz ao longo da trajetória teórica da gente. Talvez alguns de vocês que já leram por acaso alguma coisa que eu tenha escrito, ouviram falar matemática camponesa, matemática acadêmica, mas outros também já ouviram matemática dos marceneiros, matemática, isso é muito usado. Eu estou falando no meu caso matemática camponesa, mas isso é muito usado, matemática dos pedreiros, matemática. Tinha alguma coisa ali que não me deixava completamente confortável, mas eu ia usando. Mas foi com Wittgenstein que eu me dei conta que isso era um erro. Isso era um erro, havia um erro, porque a matemática camponesa não compunha um corpo estruturado como a matemática acadêmica. O que eu podia dizer da matemática camponesa, o que eu chamava de matemática camponesa, eram jogos de linguagem práticas, eu não quero entrar em conceitos aí, mas vamos pensar jogos de linguagem como práticas, eram práticas que se pareciam com aquelas da matemática acadêmica. A matemática acadêmica, sim, era um corpo de conhecimentos estruturado, é a matemática acadêmica. Agora, chamar a matemática camponesa de uma matemática é impreciso, está mal, eu me dei conta que estava mal, era alguma coisa frouxa, não era alguma coisa precisa. Então, eu recuei e passei a dizer, bom, matemática acadêmica, tudo bem, mas o que eu encontrava nas práticas camponesas eram jogos, eram práticas que se assemelhavam àquelas à matemática acadêmica, que se assemelhavam àquelas que eram semelhantes. e esse conceito de semelhança de famílias que é de vice me salvou, foi da minha angústia intelectual, porque ele foi a solução, uma solução adequada, conceitualmente precisa para dizer o que estava acontecendo. Então, chamar isso de matemática camponesa foi um aligeiramento. Bom, que eu e muitos outros embarcaram, não com camponesa, mas com outros. Então, para mim, Wittgenstein foi muito importante, foi muito importante, só um exemplo, mas eu posso trazer outras questões que Wittgenstein me ajudou a refinar o meu pensamento. E, na verdade, aí eu estava dentro de um outro impasse, vocês sabem, a gente sempre vai tendo outros impasses. qual era o outro impasse? O impasse de como é que o Wittgenstein conversaria ou não com o Foucault, com quem eu já vinha trabalhando, e que era importante para mim, em termos desse trabalho que eu vinha fazendo de relações de poder microfísicas. Bom, e esse ensaio dessa composição Wittgenstein e Foucault, que foi extremamente angustiante para mim, porque eu tateava essas aproximações sem insegurança, foi quando sempre aparece um salvador para as nossas angústias intelectuais, eu encontrei por acaso um livro organizado pelo Frédéric Groot, que é um intelectual vivo, importante, francês, que organizou um evento em Paris com acadêmicos de diferentes europeus de diferentes países, onde que ele chamava Wittgenstein e Foucault, encontros possíveis e eram filósofos que exatamente estavam trabalhando nas possibilidades de articulação entre esses dois filósofos. Vocês podem imaginar que fui salva por esse livro e que me deu uma certa tranquilidade para continuar trabalhando. Bom, eu acho que eu já me estendi mais do que o tempo que eu imaginei, mas eu não quero deixar de falar agora sobre a segunda dimensão, que é a dimensão que eu chamei externa. Bom, então, a primeira coisa mais importante que eu tenho para dizer da dimensão externa, desses meus esforços que eu fiz para contribuir, eu vou já dizer, não para a minha área do conhecimento propriamente dita, mas para o social, para esse mundo que aí está. E aí, claro, que vem o meu trabalho com o Movimento Sem Terra, que eu quero dizer que eu, tudo o que eu sou, não vou dizer tudo, mas eu, muito do que eu sou, muito mesmo do que eu sou, como pessoa e como pesquisadora, eu devo ao Movimento Sem Terra. É o privilégio que eu tive de um encontro ainda em 91 com esse movimento que eu considero um dos movimentos mais importantes do final do século XX que nós temos, inclusive agora. É um movimento que em termos de educação, ele, eu vou usar uma palavra sem medo, eu não estou usando frouxamente, ele trouxe elementos revolucionários para a educação no Brasil e no mundo. Bom, então, isso não é um jogo de palavras, ele realmente, para mim, ele mudou a minha vida, eu pude perceber, porque com o Movimento Sem Terra, eu tive a oportunidade de aliar duas, 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 duas questões centrais para mim, que eram a minha razão de viver, era a importância de fazer educação, em particular, matemática, e a minha indignação contra a injustiça social e o meu desejo de contribuir para diminuir essa injustiça. Então, no Movimento Sem Terra, eu me sentia fazendo pesquisa, tinha a minha atuação acadêmica, mas junto eu me sentia partícipe dessa luta. Bom, eu, e é, eu anotei, eu fiz uma lista pequena de lições que eu aprendi ao estar lá e escrever aqui. Eu chamei isso de estar lá e escrever aqui, estar lá no campo e escrever aqui como a gente escreve na academia. Esse é o título de um muito conhecido artigo do Clifford Girtz, um antropólogo, que me serviu muito também como referência dentro da antropologia. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar, o quanto eu já mencionei aqui, foi importante para mim ter o acompanhamento de um antropólogo. Eu não fiz etnografia, eu estudo, eu nunca fiz etnografia, eu sempre classifiquei os meus trabalhos de inspiração etnográfica, de tipo etnográfico, mas a seriedade que eu vi nos trabalhos de etnografia do lado Sebastiani e com a Ondina Fachel, que foi quem me orientou na parte etnográfica, foram muito valiosos para mim. E, bom, e aí a leitura de Malinovski e de outro, do Girtz, de outros antropólogos, em particular, eu quero destacar o que é a importância que foi para mim em Paul Rabinor. Paul Rabinor, no seu diário de campo, na sua tese de doutorado, foi uma peça-chave para mim, na minha formação, nessa pequena formação, nessa área de antropologia. Bom, o segundo ponto é como estar em campo exigiu um tempo infinito, exigiu a paciência de voltar para casa e pensar assim, hoje eu não tenho nada de material para a minha tese, é de a frustração de pensar assim, deu tudo errado e ter forças para continuar, pensando, não, então eu vou escutar de novo o que eu gravei e vamos lá. Essa ideia de não desistir, de persistir. A outra questão é em relação à minha relação com os próprios integrantes do Movimento Sem Terra. desde o início, quando eu disse que eu queria, gostaria de fazer a tese com eles, eles me levaram, eu falei com a direção na ocasião do movimento, eles me levaram uns 15 dias para dar a resposta e quando deram a resposta disseram que sim, eu já estava professora de um dos grupos de estudantes, futuros professores e eles me disseram que sim, mas só que eles queriam saber qual seria o retorno que eu daria para eles. Isso é algo absolutamente legítimo e muito pertinente, muito pertinente. nós vamos te dar e tu? Bom, outra coisa que eu aprendi também é que eu era somente uma intelectual, somente uma pesquisadora. Eles sempre tiveram e têm consciência que quem está mudando o mundo são eles. Eu só estava ali para pensar com eles. essa ideia de que, sabe, que intelectual é um bicho danado, a gente se acha, mas ali é uma experiência radical para nós intelectuais. Quem vai fazer a mudança, quem vai melhorar esse mundo não somos nós. Isso eles deixam claro, eles não dizem, não precisa dizer com palavras, isso está claro no dia a dia do convívio com os camponeiros sem terra. e eu acho que por isso e também que o que nós estamos ali trabalhando, dizendo, não é o que vai ser feito. Quem tem o mando, quem tem a condução do processo são eles. Nós podemos até opinar, até dizer, olha, eu acho que nós podemos até oferecer elementos, ponto. Quem tem o mando, quem tem quem tem a condução do processo são eles. E eu quero dizer que essa aprendizagem é uma aprendizagem extremamente importante para mim. Por isso que eu, inclusive, tenho muitas dificuldades com essa ideia, com essa perspectiva da pesquisação. Que é exatamente na contramão disso, não é, de um esforço? Enfim, não vou me aprofundar aqui, porque eu acho que ela, bom, ela vai na contramão disso que eu estou acabando de dizer. Bom, mais algum detalhe. Os cuidados que eu sempre tive, sempre, de mostrar os meus escritos, as minhas transcrições, para o grupo com o qual eu tinha feito a gravação. O que eles achavam que eu tinha, se correspondia o que eu tinha dito, o que eles tinham dito. E uma das questões sérias que eu, um dos dilemas meus, em relação às transcrições, era quanto à questão linguística. Como é que eu vou corrigir? Eu vou corrigir? Né? Aí eu fui, né? Aí, então, eu disse, né? Tinha os né deles, tinha os meus né. Então, como é que fica esse né, 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 né? E como é que fica essa comida de S's que fazem eles e fazemos nós? Não é só os camponeses, mas a gente faz entrevistas. Quando a gente faz entrevista, a gente depois se escuta e fica desesperado, né? Porque nós estamos cheios de S's comidos. E eu me assessorei de colegas da linguística para encontrar uma solução. Eu fiz várias tentativas, inclusive, de fazer transcrições extremamente rigorosas, como aqueles que trabalham na área da linguística, que são extremamente detalhadas, mas vi que isso não me resolvia, porque não era esse o foco do meu trabalho. Bom, até que eu consegui... Bom, fui fazendo tentativas para fazer ajustes, mas isso não é um detalhe de menor importância. Bom, a outra questão era como selecionar o material para ser usado para ser usado em publicações. Porque há questões que poderiam comprometer politicamente o movimento, mas há questões também que poderiam comprometer a privacidade daqueles que tinham feito a afirmação que eu estaria publicando. porque eu tive momentos de sala... Nem é sala, porque não era uma sala, mas era de uma atividade docente onde foi preparado um documento para ser distribuído numa marcha para a caminho de uma ocupação de terras. Aí, como é que é? Como é que fica isso? Esse material pode ser publicado ou não pode ser publicado? Isso é extremamente sigiloso. Está sendo montado um trabalho, um texto que vai ser distribuído ao longo da estrada até chegarmos à ocupação da terra. Então, isso não é... Politicamente, isso é extremamente delicado. Bom, então, eu quero terminar dizendo que não foi o final da minha tese. Obviamente, não foi o final do meu trabalho. Hoje, o Movimento Sem Terra, eu continuo ligada ao Movimento Sem Terra, é um movimento que ganhou uma grande visibilidade internacional e nacional. Hoje, tem mais de 20 universidades públicas no país que têm cursos superiores. Hoje, há doutores, mestres. Eu sempre tenho que dizer também que sempre tive muito apoio dão ensinos para a realização de todas as minhas pesquisas que eu fiz basicamente como pesquisadora do CNPq. E também queria destacar que eu jamais disse que eu fiz uma pesquisa, eu pesquisei sobre o Movimento Sem Terra. Eu sempre... Isso eu acho que fica óbvio até, que eu fiz pesquisas com o Junto Al, porque eu sei claramente isso não é um jogo de palavras, que o que eu sei e eu aprendi com eles. Bom, e para finalizar, eu quero destacar o que é, o que eu considero o mais importante dos itinerários etnomatemáticos que percorrem. É a constituição do GIPENS, Grupo Interinstitucional de Pesquisas em Educação, Matemática e Sociedade, que hoje, rizomaticamente, está espraiado em várias instituições do país, com ex-alunos, ex-orientandos, estudantes desses ex-orientandos, pesquisadores de instituições de ensino superior, também um núcleo formado pela professora Maria Conceição Reis Fonseca da UFMG e seu grupo de pesquisa. Eu acho que a constituição do GIPENS foi o mais importante da minha trajetória. por essa dimensão coletiva, pelo aprendizado que foi para todas nós da produção coletiva do conhecimento, do exercício da generosidade acadêmica, tão rara nos tempos que correm, do convívio respeitoso e amoroso às diferenças que nos constituem. Eu acho que essa dimensão coletiva é a que possibilitou e segue possibilitando a formação de novos pesquisadores que façam pesquisa regidos pela ética e pelo compromisso social. Bom, ao ter traçado a paisagem percorrida pelos itinerários etnomatemáticos, espero ter oportunizado a vocês, que me deram o privilégio de me escutar, um momento de reflexão sobre o ofício da pesquisa e os desafios implicados em seu exercício. Muito obrigada. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL